Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar como fazer esse cachepô de coração pra você utilizar aí como presente de Natal, colocando algum chocolate aqui dentro, alguma lembrancinha. O meu nome é Joana, do canal Arte Crochê. É um prazer ter você aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, deixe seu like, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E pra você que é iniciante, vou deixar a minha playlist completa de uma semana do crochê do início, onde eu explico exatamente como fazer os pontos e explico toda a didática de como você fazer um cachepô desde o início, passo a passo, bem detalhado. Então, essa playlist que tá aqui em cima é a playlist especial para iniciantes. Se você quiser ir lá dar uma olhadinha, fique à vontade. Então, vamos lá, vamos começar? Para a confecção do cachepô, eu utilizei um barbante na cor vermelha, uma agulha número 7, um laço que eu já tinha em casa e também utilizei tesoura para fazer os arremates. Então, vamos iniciar aqui com 12 correntinhas. Eu já conto com essa aqui, com a primeira. Fiz 12 correntinhas, contando já com essa aqui. E na décima primeira, eu volto e faço um pontinho baixo. Sigo aqui fazendo pontinhos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço uma correntinha, que é aqui com um total de seis pontos baixos. Vamos fazer duas correntinhas. E no próximo ponto, a gente continua fazendo pontos baixos até o final. E no próximo ponto, a gente continua fazendo pontos baixos até o final. Aqui no nosso último ponto baixo, a gente faz mais dois pontinhos baixos no mesmo espacinho. Um. E dois. Fizemos a nossa voltinha aqui. Após a voltinha, vamos fazer três pontinhos baixos. Um. Dois. E três. Sem dar pontinho, sem dar corrente nenhuma, aqui a gente vai pular o meio. E vai vir no próximo e continuar fazendo pontinhos baixos. Um. Dois. Três. Aqui na nossa voltinha, vamos fazer dois pontinhos baixos no mesmo lugar. E nessa alcinha, nessa correntinha aqui, já aqui dessa outra volta, a gente faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. No ponto seguinte, a gente faz um aumento. E seguimos aqui fazendo pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cheguei no meio. Faço duas correntes, mais um ponto baixo no meio. Vou me seguir aqui fazendo um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui no quinto, a gente faz um aumento. Um. E dois. No seguinte, a gente faz um aumento. Um. E dois no mesmo lugar. Aqui no próximo, a gente faz um aumento também. E fizemos a nossa voltinha. Faz três pontinhos baixos. Os pontinhos seguintes até chegar no meio. Um. Dois. Três. Eu vou pular o meio. E venho pro próximo aqui, fazendo pontinhos baixos também. Um. Dois. E três. Aqui a gente faz um aumento. Um. Dois. Aqui a gente também faz um aumento. Um. E dois. Depois de fazer dois aumentos, a gente vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. No mesmo espaço aqui, a gente faz um ponto baixo, fazendo um aumento. Nesse aqui, a gente também faz um aumento. No próximo. Seguimos aqui até chegar no meio. Fazendo cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Chegou aqui no meio, a gente faz um pontinho baixo. Duas correntinhas. Mais um pontinho baixo no mesmo espaço aqui no meio. Seguimos aqui desse outro lado. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. No sexto, a gente faz um aumento. No sétimo, faz um aumento. Aqui no oitavo, a gente também faz um aumento. Ó. Então, eu fiquei aqui na minha voltinha assim. Quatro aumentos. Aqui desse lado também tem quatro aumentos. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. No mesmo espaço, um aumento. No ponto seguinte, a gente faz um pontinho baixo. No próximo também. No próximo. Até chegar no meio. Depois ali do aumento, ponto baixíssimo, aumento, a gente fez quatro pontos baixos. Pula o meio. Já vem aqui pro próximo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Aqui no quinto, a gente faz aumento. Aqui no sexto também. Aqui no sexto também. E aí, terminamos aqui com ponto baixíssimo. Ó, ficou dessa forma. Vamos seguir agora, fazendo o acabamento do coração com pontos baixíssimos em toda a bordinha, tá? Em todas essas correntinhas aqui, a gente introduz a agulha embaixo, laça o fio, traz pra frente e faz o ponto baixíssimo. Assim. Vou fazer o meu até chegar aqui de volta e já volto com você. Então, fiz pontos baixíssimos por toda a minha carreirinha. Até chegar aqui no último, antes do primeiro que eu fiz. Aí, pode cortar o fio. Você puxa todo o fio pra fora. No ponto baixo, baixíssimo, que a gente fez aqui primeiro, a gente introduz a agulha assim, ó. Alcança esse fio aqui e traz pra cá, pra fora. Todo. Agora, a gente sai com a agulha no meio desse ponto baixíssimo que a gente fez por último. Só que antes a gente passa em duas alcinhas aqui atrás. Ó. Passa o fio por cima da agulha. E fez o fechamento aqui também. Depois, é só arrematar essa pontinha de fio. Vamos começar a subir o sexto. Pode escolher qualquer parte aqui que você queira subir, menos a pontinha aqui, tá? Vamos começar aqui pela lateral. Então, eu alcanço o fio que eu vou subir. Deixo sempre uma pontinha aqui. Laço, trago pra fora. Faço um pontinho baixo. Sigo aqui em todos esses pontos baixíssimo que eu trabalhei, fazendo pontinhos baixos. Já tô arrematando meu fio. Essa pontinha aqui, deixando em cima da minha agulha. Laço o fio, trago pra fora, passo o pontinho baixo. Laço o fio. Novamente. Até sumir essa ponta de fio. Ó. O fio já não dá mais pra ver, ele ficou no meio. E aí, continuamos aqui, então. Fazendo pontos baixíssimos. Até chegar aqui nessa parte aqui. Cheguei aqui na pontinha, na parte de baixo. Vou introduzir a minha agulha, laçar o fio e trazer. Não vou fechar o ponto. Vou pro próximo ponto baixíssimo, introduzo a minha agulha, laço o fio de novo e trago pra fora. Eu fiquei com três alças aqui. Eu tiro essa alça aqui, fecho agora o ponto baixo aqui. Pego essa alça que eu deixei aqui e fecho também. Assim. Agora, podemos continuar. Da mesma forma, tá? Por toda a lateral do cesto, fazendo dessa maneira aqui. Até a gente chegar aqui, onde a gente começou. E aí, eu volto com você pra poder te ensinar como faz o fechamento pra poder começar a próxima carreira. Então, eu continuei aqui, por toda a base, fazendo essa primeira carreira da subida. Agora, vamos fazer aqui o fechamento. Puxa um pouquinho essa correntinha aqui. Vem aqui na primeira correntinha do início da carreira, de dentro do cesto pra fora com a sua agulha. Alcança essa correntinha aqui. Laça ela e traz aqui pra dentro do cesto. Essa distância aqui, você sempre tenta deixar da mesma distância desses outros correntinhas aqui, tá? Porque daí, o seu cesto não vai ficar diferente. Todo ele vai ficar igual e vai ficar mais bonito o seu trabalho. Quando eu tô aqui atrás, eu faço uma correntinha aqui e deixo aqui me esperando. Eu venho aqui no ponto baixo da frente, mais próximo dessa correntinha. Introduzo a minha agulha bem no meio, porque a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Laço o fio que tá vindo lá de trás, trago aqui pra frente. Alcanço essa correntinha aqui, trago ela dentro dessa aqui da frente. E aí, eu já tô com o meu primeiro ponto baixo dessa segunda carreira do cesto. Continuamos aqui, até chegar aqui na pontinha, tá? É só ir pelos pontos baixos da carreira anterior, sempre dentro deles. E fazendo o pontinho baixo, sempre no meio. Assim. Até chegar aqui, tá? E aí, eu venho aqui e faço com você essa pontinha aqui. Aqui, na voltinha, a gente introduz aqui, ó. A minha voltinha, ela ficou com dois pontinhos. Eu introduzo aqui no primeiro, laço o fio e trago pra fora. No segundo, laço o fio e trago pra fora. Fico com três alcinhas aqui. Eu salto a terceira. Fecho o ponto baixo aqui nessas duas. Alcanço isso aqui, a terceira, e fecho um ponto baixo também. E aí, pode continuar fazendo ponto baixo por todo o seu trabalho, até chegar lá no fechamento e a gente ir pra próxima carreira. Terminei a minha segunda carreira de pontos baixos. Vamos fazer o fechamento invisível. Solto um pouquinho essa alcinha. Venho aqui embaixo dessa correntinha aqui do início dessa segunda carreira. Alcanço essa correntinha aqui, trago aqui pra dentro do sexto. Calculo aqui a distância pra ficar certinho. Faço uma correntinha e deixo aqui esperando. Venho no ponto baixo mais próximo da correntinha. Laço o fio, trago aqui pra frente. Alcanço a correntinha que eu deixei aqui. Trago ela por dentro dessa aqui da frente. E aí, a gente já faz o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou fazer os meus aqui. Quando chegar aqui na voltinha, eu venho com vocês pra mostrar. Aqui é a mesma coisa. Só introduzir no meio do ponto baixo da carreira anterior e fazer o seu ponto baixo dessa carreira aqui. Pronto. Cheguei aqui na voltinha. A gente introduz a agulha aqui. Laço o fio, trago pra fora. Introduz de novo. Laço e trago pra fora. Fiquei com três alças. Solto essa terceira, deixo ela aqui esperando. Fecho meu ponto baixo agora aqui. Pego a terceira alça e fecho também. Pronto. Só continuar aqui. Por toda a carreira, até chegar lá no fechamento. O fechamento você sempre faz da forma que a gente fez as outras duas vezes. Pode subir quantas carreirinhas você quiser. Eu vou fazer as minhas aqui. E quando eu for finalizar, fazer o acabamento, eu volto pra mostrar pra você como faz. Cheguei aqui ao final. Vamos fazer o acabamento do nosso cistinho. Eu subi apenas quatro carreirinhas. Já ficou uma altura boa pro tamanho que eu fiz. E o nosso acabamento vai ser com pontos baixíssimos. Então, eu introduzo aqui, nessa primeira alcinha da última carreira que eu fiz. Vou lá atrás, busco o fio, trago pra fora. Faço um ponto baixíssimo. Coloco essa alça dentro dessa. Na próxima correntinha, faço a mesma coisa. E assim, a gente vai fazendo por toda a mordinha, até voltar aqui, onde a gente começou a fazer os pontos baixíssimos. Comenta aqui o que você achou dessa aula. Se achou fácil, se teve dificuldades, conseguiu fazer. Se quiser me marcar lá no Instagram, se você conseguiu fazer, tirar uma foto e me marcar. Eu vou gostar bastante de ver. Se quiser deixar alguma dica, alguma sugestão. E olha, dá pra fazer tanta coisa com esse cachepô pra presentear alguém. Dá pra colocar chocolate, dá pra colocar algum presente, alguma flor. Vai ficar muito legal. Dá pra colocar chocolate e depois passar aquele plástico, que eu esqueci o nome, mas acho que é celofane. Um plástico que você envolve por fora, amarra aqui e faz um laço. Vai ficar muito legal. Cheguei aqui ao final, então, fiz pontos baixíssimos por toda a voltinha. Tá? Dá só uma ajustadinha no seu cestinho, pra ele ficar com o formato bem certinho. Pode cortar o fio. Agora, a gente puxa o fio todo pra fora. Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, alcanço esse fio aqui, trago pra cima. Venho no último ponto baixíssimo, passando por baixo de duas alças aqui. Passo esse fio por cima da agulha, trago aqui pra dentro. E aí, agora, é só você arrematar esse fio aqui, escondendo ele aqui por dentro. E cortar o fio depois. Eu vou decorar o meu com um lacinho, já volto aqui pra mostrar o resultado final. Bom, esse foi o resultado. Coloquei esse lacinho de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se não se inscreveram no canal, já se inscreve, que aqui tem vídeos novos toda semana. Obrigada por assistir até o final e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.